Olá, meus amigos, minhas amigas, inscritos e inscritas aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Temos um assunto importante para tratar, sim. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer aqui, de Martin Luther King, que ele, parafraseando, ele diz o seguinte, todo dia é dia de fazer o que é certo. E nesse vídeo aí, do dia 11 de janeiro, nós fizemos o que era certo. Denunciamos aqui vários canais por mentirem, enganarem, desinformarem idosos, aposentados e pensionistas. Expliquei para vocês a diferença entre a desinformação e a mentira. Eu posso te trazer uma desinformação aqui, mas assim que eu sei o que é verdade, eu tenho o dever de vir aqui e falar, olha, você me perdoa? Eu acredito que eu tenha cometido um equívoco, eu quero te pedir perdão por esse equívoco. Certo? Isso, isso é o que se faz quando você está equivocado, quando você passa uma desinformação. Agora, a mentira não. Eu sei que eu estou mentindo para você, mas eu faço isso porque isso me dá algum lucro, me dá alguma vantagem e eu vou continuar mentindo para você. Ou seja, a mentira é proposital para se beneficiar de alguma coisa, para que o mentiroso se beneficie de alguma coisa. Essa live do dia 11 teve uma grande repercussão, mas teve uma grave consequência. Nosso canal foi denunciado no mesmo dia e eu fiz esse vídeo aí esclarecendo isso para vocês, trazendo a informação muito clara do que realmente estava acontecendo. Só que eu descobri quem era o denunciante e eu recebi essa notificação. Deixa eu aumentar para vocês verem. Olha ali o dia e a data da notificação. Nossa live acabou mais ou menos umas 2h20, 2h30. 2h46 foi feita a notificação. Vídeo removido do YouTube. Nós aceitamos um pedido de remoção do seu vídeo. Descontos ilegais em INSS 2023. Por violação de direitos autorais. Ele foi retirado do YouTube. Dia 11 de janeiro de 2024. Logo em seguida, eu cliquei ali para saber que violações eu havia cometido. E quem praticou ou quem fez esse strike? Qual é a consequência disso aqui, gente? Mais dois strikes desse, sejam legítimos ou não, o canal seria removido definitivamente do YouTube. E isso aqui fica bem claro aqui. Deixa eu te mostrar. Um aviso de direito autoral. Um detentor de direitos autorais solicitou a remoção do seu vídeo. Porque ele acredita que o material apresenta conteúdo que viola esses direitos. Resultado. Seu vídeo foi removido. Seu canal recebeu um aviso. Se você receber 3 avisos de direitos autorais, Sua conta e todos os canais associados podem ser encerrados. E quem fez isso foi Walter dos Santos. Ele fez isso com esse vídeo aqui da Thaís. Que não é de autoria dele. Está aí o aviso de strike. Sabendo que isso aqui era um aviso de strike falso, Eu fiz a contranotificação. E aqui está. Contranotificação enviada. E eu deixei vocês sempre muito bem esclarecidos sobre isso. E ontem eu recebi o resultado da contranotificação. Está aí, olha. Detalhes, né? Está aí, olha. Estatus geral. Seu canal não foi afetado. Nenhum conteúdo protegido por direitos autorais. Está aí, olha. Claro, o vídeo não é dele. E ele fez isso para proteger seus aliados. Mais especificamente, João Financeira. E Walter dos Santos, que antes eram opositores, salafrários. Hoje, combinam vídeos. Devolução de dinheiro para quem trabalhou antes de 88. Olha só. Devolução de dinheiro para quem trabalhou antes de 88. Walter dos Santos, João Financeira. Se tornaram amigos aliados contra quem está aqui defendendo o aposentado e falando a verdade e informando de forma qualificada. Tem uma particularidade sobre Walter dos Santos que vocês devem saber. O Walter dos Santos não é advogado. Como muitos acham. O Walter dos Santos não é professor universitário. O Walter dos Santos não tem diversas especializações. E pelo que a gente está vendo aqui. Ah, e ele fez um vídeo se colocando como vítima. Fui acusado de roubo. Ele não sabe nem a diferença. De roubo, furto e estelionato. E eu coloquei esse comentário bem esclarecido. Se posando de vítima depois de ter denunciado o meu canal. Depois que ele denunciou o meu canal, no dia 11 de janeiro, depois de eu ter atacado e colocado aqui as vísceras de João Financeira, ele denunciou o meu canal. E depois se colocou de vítima. E se coloca sempre como o maior jurista do Brasil. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa partezinha aqui e vocês me falam se esse tipo de gente tem condições de ser o maior jurista do Brasil. Com diversas especializações. Só o fato de você ser aliado de João Financeira já te desqualifica até como gente, Walter dos Santos. Mas vamos ouvir e vocês vão dizer o que vocês acham. Olha, todo mundo erra. Principalmente equívocos e erros. Mas peça o seguinte, você gravar um vídeo, editar o vídeo, publicar o vídeo, assistir o vídeo e manter isso aqui? Isso é burrice mesmo. E isso veio do maior professor, o maior jurista do Brasil. Prestem atenção. Não está indo não? Espera aí que eu coloco agora para vocês. O vídeo tem 9 segundos. Deixa eu reproduzir. Deixa eu atualizar. Juros abusivos e causas ilegais. E causas ilegais. E causas ilegais. Juros abusivos e causas ilegais. E causas ilegais. Se você perceber, ele ainda está lendo. Ele está olhando para ler. Está lendo o que está escrito. Preste atenção. Juros abusivos e causas ilegais. E causas ilegais. E causas ilegais. Juros abusivos e causas ilegais. E causas ilegais. E causas ilegais. Foi esse tipo de gente. Aliado de João Financeira. Que denunciou o meu canal. E foi em cima desse tipo de gente. Que eu venci. O falso strike. E o meu canal não foi afetado. Por essa covardia. Eu quero deixar isso claro para vocês. Porque eu não escondo nada aqui. Está aí. Eu não escondo nada. E esse tipo de gente. Tem que ser exposta. Porque é gente que não presta. Eu não tenho medo de nada. Não tenho medo. Eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque quem faz a coisa certa. Não tem medo de nada. Agora Walter. Eu vou te falar. O que que é abusivo. E o que que é ilegal. Juros abusivos e causas ilegais. Cláusulas ilegais. Atos ilegais. Foi a covardia que você fez. Walter dos Santos. Abusivo. Abusar do direito. Foi o que você fez. Walter dos Santos. Você também abusou aqui. Não sei se é da sua autoestima. Ou da sua sem noção. Porque você dizer. Que é o maior jurista do Brasil. Desse jeito. E causas ilegais. E causas ilegais. É isso aqui. Isso é ilegal. Walter dos Santos. Você se colocar como o maior jurista do Brasil. e aliado a João Financeira. Fazer dobradinha de vídeo. Para mostrar a sintonia. Para simplesmente. se favorecer. Se beneficiar. Da mentira. Da desinformação. Da covardia. Para cima de mim não, meu amigo. Buraco é mais embaixo. Aqui é chumbo grosso. Então. Dá teu jeito com esse João Financeira. Narigudo. Seus bostas. Pode vir quente. Eu estou fervendo. E olha que. É todo mundo junto. Contra mim. Mas quando você está. Está do lado da verdade. Você é íntegro. Transparente. Verdadeiro. Capacitado. Principalmente. Você. Consegue vencer. Eu quero ver você. Derrubar a verdade. Que a verdade. Ela. Nem verga. Ela se mantém firme. Mesmo diante de tudo. E de todos. Eu quero. Agradecer. A quem acreditou nesse canal. Porque tiveram pessoas. Que acreditaram em João Financeira. E Walter dos Santos. Dizendo que. Eu cometi ilegalidade. De que eu violei direitos autorais. E que João Financeira. E Walter dos Santos. Estavam certos. De tentar uma retaliação. Covarde. Contra o meu canal. Simplesmente. Para me calar. E eles continuarem. Perpetuando as maldades deles. E só para você ter uma ideia. Vamos fazer um exercício simples. Vamos aqui. No canal desse bosta aqui. Desse marginal mentiroso. E vamos. Dar esse gostinho. Só para vocês verem. E vocês me dizem. Olha aqui. Novas datas de 13º salário. Só que antes das novas datas. Do 13º. Olha o vídeo dele. Governo nega 13º. E logo embaixo. Olha o outro vídeo anterior. O que o governo nega. 13º. Surpresas esse mês. E logo depois. De novo. Olha aí. 13º. Em 5 dias. Vocês estão vendo? 30 mil reais na conta. Está aí. Esse. Essa é a escória. Que nós temos hoje. E sabe o que é mais engraçado? Que o João Financeira. Tem essa mania. De ficar. Botando. Versículo bíblico. E dando uma de pastor. Não é isso? E olha que coincidência gente. Está aprendendo direitinho. Hein Walter? Tu está aprendendo direitinho. Vou mostrar aqui para vocês. O novo estilo do Walter dos Santos. Que parece que está. Está aprendendo direitinho. Com o João Financeira. Não apaga vídeo não cara. Deixa eu ver aqui. Se você botou no ao vivo. Pelo visto. Você apagou. Apagou o vídeo. Né Walter? Onde você estava. Citando ali. Versículos bíblicos. Você viu que colou mal. Né? Ou eu estou enganado? Deixa eu ver se ele apagou mesmo. Sim. O Walter dos Santos. Apagou o videozinho. Onde ele. Estava tentando. Dar uma de pregador ali. Tá? É. Deixa eu ver se esse aqui. Não. Realmente apagou. Né Walter? Que pena Walter. As pessoas. A cada dia. Mais sabem. Quem realmente são vocês. E uma coisa. Eu tenho certeza. Meu amigo. De direito. Tu não entende nada. Eu não sou o maior jurista do Brasil. Eu sou somente um advogado. Somente um advogado com OB. Tá? É. Mas olha aí. Olha aí. Pra vocês se regozijarem. Com tanto saber jurídico. Como o Walter dos Santos uma vez disse. Ele nunca erra. Juros abusivos. E causas ilegais. E causas ilegais. E causas ilegais. Tá aí. Esse é o tipo de gente. Que. Que já. Que já. Me acusou. Que foi covarde. Que é desqualificado. E se alia. E se alia. A gente ruim. Gente mentirosa. Desqualificada. Que tá aqui desde 2020. Enganando e desgraçando a vida dos aposentados. Eu não vou baixar a guarda. Vem. E pior que tá lendo né. É isso aí gente. Espero ter esclarecido. Eu precisava te dar essa satisfação. Depois. Da resposta do YouTube. Eu precisava te dar essa resposta. Depois. Da resposta. Do YouTube. Aqui ó. Conteúdo removido por quem? Quem vocês estão lendo aí? Quem fez a falsa denúncia de strike. Até. Até. A denúncia de strike. Seu Walter é falso. Isso demonstra. O que realmente você é. Tá. É. E pra terminar gente. Esse mesmo. Cidadão aqui. Juro. Esse aqui. Ele. Depois que ele viu. Que eu ia ganhar o strike. Que ele deu no meu canal. E o canal dele começou a cair. Ele. Ele passou mensagem pra Thaís. Pra tentar limpar a barra dele. E simplesmente convidou a Thaís. De graça. Thaís. Vem pro meu canal. Fazer live. E aí. Como a Thaís não foi. Ele fez esse vídeo aí. Juros abusivos. E cáusulas ilegais. A Thaís escolheu estar do lado certo. É uma posição sábia. Talvez se ela tivesse feito essa live contigo. Há dois, três dias atrás. Como você pediu. Talvez ela não estaria. Em. Bons lençóis agora. Na verdade. Estaria em maus lençóis. Então. O desespero é tão grande. Que ele tentou. Convidar a Thaís de graça. A sediar a Thaís. Pra ir pra lá. Até porque a Thaís. É. O vídeo que ele usou. Foi da Thaís. Então. É desse jeito. É desse jeito. É. Trabalhar com a verdade. É bom por isso gente. Ser íntegro. Verdadeiro. E transparente. É bom por isso. Tudo bem. Você não vai ficar rico. Não vai ficar milionário. Não vai andar de BMW. Não vai ir pra Dubai. Não vai. Mas. Tem coisa melhor. Do que o tempo. Te mostrar até. Ah. Inclusive falaram isso. Giovanni. Eu não vou me posicionar. O tempo. É o senhor da razão. E vai dizer quem estava certo. E aí. E aí. Quem estava certo. Muzivos. E cláusulas ilegais. E cláusulas ilegais. E cláusulas ilegais. Quem. Estava certo. Obrigado pela confiança. Obrigado por você ter ficado comigo. Nesses últimos 15 dias. Depois dessa denúncia. Obrigado por acreditar. No que a gente tem. Vivido aqui. Tenho certeza. Eu vou continuar. Defendendo a verdade. A dignidade. A integridade. Principalmente. De você. Valeu gente. Um grande abraço. Viu. E até. Nossos próximos vídeos.